Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO A gente já falou sobre filmes, né? Filmes bons, filmes ruins Hoje eu vou falar sobre músicas, músicas de filmes de terror É um top 5, na verdade, né? De 5 filmes assim, que tem músicas que, uau, né? Me deixam assim, apreensiva Aproveita e clica logo no gostei, já deixa o joinha aí pra mamãezica aqui E vamos lá! Em quinto lugar eu escolho essa música Música Ah, só podia ser, né gente? Ah, já falei aqui, quem tá acompanhando aí o VEDO Já sabe que o Jason é o meu personagem de terror preferido, né? E assim, a música também é uma música assim, bem marcante, né? Eu acho que qualquer pessoa quando ouve essa música, né? Já pensa, caraca, sexta-feira 13 Em quarto lugar eu coloquei uma música de um outro filme que eu gosto pra caramba É um personagem que eu ainda não falei aqui E que eu também gosto bastante Vale dizer que quando eu assisti, quando lançou o primeiro filme Foi a primeira vez que eu tive, assim, realmente um pesadelo depois, sabe? Porque assim, às vezes acontece, lógico, eu sou cagona pra caramba Às vezes acontece de eu ficar com medo Depois de custar pra dormir e tal Mas nunca tinha acontecido de realmente eu sonhar, né? Quer dizer, não é sonho, né? É um pesadelo Nunca tinha acontecido comigo, sabe? De assistir um filme de terror e depois ter um pesadelo, né? Isso é mais comum quando a gente é criança, né? E eu não lembro também, né? Dessa época assim, né? Pequena ainda De ver algum filme que me fizesse ter pesadelos depois Se eu vi, se eu tive pesadelo, né? Quando eu era pequena Eu não lembro disso Mas assim, esse filme lançou Eu já era grande Eu acho até que eu já era casada E assim, eu tive pesadelo com o filme Depois de ter assistido ele Eu sonhei com ele, né? Sonhei com o bicho vindo atrás de mim Ainda não tinha citado ele aqui Personagem do Pânico Gente, eu adoro esse filme Gosto mesmo Gosto de todos os outros, né? Claro que assim O primeiro é sempre o primeiro, né, gente? O primeiro tem sempre aquela história Que a gente não conhece Tem sempre aquela coisa que assim Uau, né? Impressiona Depois que a coisa passa Número 2, número 3, número 4, número 5 As coisas começam a ficar assim Muito repetitivas, né? Às vezes perdem um pouco a noção no filme Mas assim De qualquer forma Todos eles São filmes que eu gosto Gosto muito dessa coisa De um mascarado Um zumbi Um bicho Um monstro, né? Correndo atrás das pessoas Pra matar as pessoas Então é um filme que eu gosto bastante E a música também do Pânico É uma música que assim Eu gosto muito Acho que tem tudo a ver com filme Em terceiro lugar Eu também escolhi Um outro personagem Que ó É um personagem antigo É... Que eu também gostava assim Muito, né? Esse já é um personagem assim Da minha adolescência também E eu gostava muito desse filme E é uma música que assim Ficou muito marcada, sabe? Pra mim é uma música que assim Se eu ouvir essa música Eu já sei Caraca É esse Eu adorava esse filme, né? Era um escravo Que as pessoas Quando olhavam no espelho, né? Se falassem o nome dele Três vezes seguidas, né? Candyman, Candyman, Candyman Ele surgia, né? Ele tinha um gancho Numa das mãos Que era com um gancho Que ele matava as pessoas Então assim Era um filme que eu gostava bastante E a musiquinha então Pra mim é assim Típica, sabe? Adoro música assim Em filme de terror Número dois Eu não poderia deixar De falar sobre essa música Que eu acho que é uma das músicas Assim mais comentadas Dos filmes de terror E já assusta assim De cara Cara, exorcista sim Ultrapassou décadas E a música também É uma música que eu acho Que até quem não viu o filme Sabe de qual é o filme E número um Caramba Se o exorcista Ultrapassou gerações Esse outro então Mais ainda Ah, eu acho que essa sim Não tem música mais Marcante, né? Numa cena de terror Numa cena de assassinato É... Todo mundo Até quem nunca viu Psicose, né? Conhece a música do filme Todo mundo quando vai fazer Esse movimento aqui, né? Que seja brincando, né? Ah, 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 ah A pessoa faz esse som Eu acho que é um som que assim Imortalizou com esse filme, né? Todo mundo tem essa... Essa... Essa referência de facada O som do filme Psicose Com certeza Se você ainda não clicou no gostei Gostou das minhas músicas Já clica no gostei aí Deixa seu joinha Não esquece de se inscrever aqui no canal, ok? E acompanha aí em todas as redes sociais Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho